Pouco X5 5G e Pouco X5 Pro 5G, dois aparelhos que tem nome parecido, mas que são diferentes e nesse vídeo eu quero trazer pra você as diferenças entre eles, então bora lá! Ó, pra gente ganhar tempo, já vou deixar bem claro, coisas que são semelhantes entre os dois. Os dois tem a tecnologia 5G, o que é algo excelente, nós temos o mesmo tamanho de tela, a mesma velocidade de tela, que é uma tela de 6.67 polegadas, com a velocidade de atualização de 120 Hz. É uma tela muito acima da média do mercado, fornecendo pra você excelente experiência, tanto na usabilidade, em vídeos e em jogos. Um detalhe talvez a mais aí para o Pouco X5 Pro 5G, é o fato que nós temos o Dolby Vision, que é uma tecnologia presente também na tela dele, que vai trazer ainda mais brilho e contraste quando nós estivermos utilizando um aparelho. E a resolução de ambos também é Full HD+. Os dois vêm com impressão digital no seu botão Power, então você consegue adicionar sua digital ali pra desbloquear o aparelho. Os dois também têm versões com tamanhos diferentes. O Pouco X5 tem versões de 6 GB de RAM até 8 GB de RAM e de armazenamento interno de 128 a 256. A mesma coisa acontece com o X5 Pro 5G e, claro, o preço vai variar conforme a versão que você adquira. Agora sim, vamos começar a ver as diferenças entre eles, que eu quero aqui começar falando sobre o processador. É isso mesmo. Pra você que curte jogos, precisa ficar atento ao que eu vou te dizer aqui. Os dois têm excelentes processadores, embora o X5 Pro se saia muito na frente comparado ao X5 normal. No X5 normal, nós temos o Snapdragon 695. O que a gente já sabe, né? O Snapdragon é sinônimo de celular com melhor qualidade quando a gente pensa em desempenho em jogos. E ele traz um desempenho interessante. O teste de benchmark da Kimovil, que como eu não estou aqui com o aparelho e estou utilizando de base, deu a pontuação de 395 mil pontos. É uma pontuação bacana, um pouco acima do Pouco M5, do Pouco M5S também, e por um preço ali muito semelhante. Já o Pouco X5 Pro, ele vem com o Snapdragon 778G, que é muito acima. O poder de fogo, a potência desse aparelho, quando você quer um celular que não fique travando, um celular para jogar em alta resolução, ele vai conseguir te fornecer isso. Na Kimovil, a sua pontuação foi de 535 mil pontos. Então veja, a gente tem mais de 50% de potência a mais comparado ao Pouco X5. Não é à toa que o nome é Pro, né, porque ele realmente é mais diferenciado. Outra grande diferença é nas suas câmeras, porque o X5 é um pouco mais limitado. A sua câmera principal, na parte traseira, é de 48 megapixels, que fornece fotos agradáveis, aceitas pela faixa de preço do aparelho. Ele também vem acompanhado de outras duas câmeras, que é a câmera macro, que essa daí não serve para muita coisa não. Vou confessar para você, é só uma câmera a mais, e também tem a sua câmera grande-angular, que é de 8 megapixels, que vai tirar uma foto aceita para uma câmera de 8 megapixels. Já na sua parte da câmera frontal, ele traz uma câmera de 13, que é legal, dá para você tirar uma foto aí agradável para as redes sociais, e ele consegue gravar em até Full HD a 30 fps, seja na parte da traseira ou seja na parte da frontal. Só que o Pouco X5 Pro, ele já muda bastante, porque ao invés de 48, nós temos aqui 108 megapixels na sua parte da câmera traseira. E a qualidade da imagem, embora não estou aqui com o aparelho, vendo os amigos que fazem testes de câmeras, mostraram que sim, a foto é bem agradável, o vídeo também é bem agradável. E junto com ele também, vem outra câmera grande-angular de 8 megapixels, e outra de 2 megapixels, que acaba sendo a mesma coisa do Pouco X5. Na parte da frontal, nós temos uma diferença também, que ao invés de 13, nós temos uma câmera de 16 megapixels. E outra coisa bacana, é que ele consegue gravar em 4K, enquanto o Pouco X5 só se limitou em Full HD. Só que esse 4K é a 30 fps, e em Full HD, ele consegue gravar em 60 fps. Então o vídeo fica mais rápido, mais fluido, se você quiser utilizar essa funcionalidade. Na parte da frontal, ele só vai se limitar realmente a gravar em até Full HD. A sua bateria é de 5.000 mAh em ambos também, só que o que vai diferenciar é que o X5 normal, ele tem uma velocidade de 33 watts de potência, enquanto o X5 Pro, ele tem 67 watts de potência, que segundo a Xiaomi, é possível carregar o aparelho aí próximo de uma hora, uns 68 minutos, mais ou menos. É um diferencial bacana quando a gente quer rapidinho que o aparelho seja carregado. Os dois vêm de fábrica com o Android 12, e sim, vai ser atualizado para o Android 13. Só que o Poco X5 Pro, com relação a Xiaomi, que tem a sua MIUI, que é o seu sistema operacional próprio do aparelho, ele já vem de fábrica com a MIUI 14, que é a mais atual do momento, enquanto o X5 normal, ele vem com a MIUI 13, e sim, ele vai ser também atualizado para a MIUI 14 depois. Os dois têm NFC, o seu Bluetooth é o 5.12, então tem uma boa conectividade com os outros aparelhos Bluetooth também. Temos a presença do infravermelho, que é padrão da Xiaomi, e o que vai mudar um pouco é o som, porque no Poco X5 nós temos um som mono, então é só uma saída de som, enquanto no Poco X5 Pro 5G, ele vai ter um som estéreo, então vai realizar duas saídas de som. Eu não tenho certeza absoluta, mas ao que parece, apenas o Poco X5 Pro. Segundo as informações ao qual eu peguei, somente ele tem o Dolby Atmos presente, enquanto o X5 não terá. Isso é um problema em si não, mas a qualidade sonora do Poco X5 Pro vai ser superior ao do Poco X5. Os dois têm espaço para chips de operadora. O Poco X5 tem espaço ou para um chip e um cartão de memória microSD, ou para dois chips. Enquanto o Poco X5 Pro 5G, você precisa se atentar muito nisso, principalmente na versão que você vai comprar, porque ele se limita a ter dois espaços para chips e não tem espaço para o cartão de memória microSD. Não sei o motivo da Xiaomi ter feito isso, mas é assim que vem o modelo. E a Xiaomi trouxe um destaque para o Poco X5 Pro 5G em relação ao design, a sua estrutura, porque nós temos agora um aparelho que é extremamente fino. Segundo a marca, ele é o mais fino de todos já lançados da linha X. Então, se você gosta de um aparelho bem fininho para segurar ele bem tranquilamente, o Poco X5 Pro 5G é para você. Se esse vídeo está te ajudando, você pode contribuir para que outras pessoas também sejam ajudadas. É isso mesmo. Quando você dá o seu like, ajuda que o YouTube entenda que esse vídeo é bom e mande para outras pessoas. Então, por favor, eu peço encarecidamente pela sua ajuda. Deixa o seu like. Eu quero ver a sua contribuição. Me motivar a trazer aqui sempre novos conteúdos para ajudar você. E já se inscreve no canal se é novo por aqui. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora, a última diferença, embora já tenha que falar um pouco, seria o preço, né? Porque, sim, os modelos são diferentes, processadores, câmeras, e com isso vai barateando ou encarecendo eles, né? Então, no caso do Poco X5, você consegue encontrar aí um modelo em torno de R$1.200. Claro que, dependendo do momento em que você está vendo esse vídeo, sim, o preço pode estar diferente. Forçamos até que esteja menor. E isso eu digo você adquirindo importando ele, né? Aqui no Brasil, o preço pode variar um pouco mais, mas eu vou deixar links na descrição para você conseguir adquirir, seja lá fora, seja aqui no Brasil. O Poco X5 Pro, no momento, como não está sendo vendido no Brasil, só estou trazendo a base, realmente, adquirindo e importando ele. E ele está em torno de R$1.450 a R$1.700, dependendo da versão que você for adquirir. E comenta para mim, o que você achou do Poco X5 Pro 5G? Você achou que ele é muito diferente do X5 normal? Qual dos dois você ficou mais interessado? Comenta aí para mim que eu quero saber a sua opinião. E, ó, dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, Compra Fast, vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.